DJ L30, o mago dos beats Vai voltando no talento, não para, não para No ouvido eu vou de medo, pode ser safada No ouvido eu vou de medo, pode ser safada Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar tão nervoso e eu gosto do bololô Por isso a Thaísinha voltou Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar tão nervoso e eu gosto do bololô Por isso a Thaísinha voltou Por isso a Thaísinha voltou Botando, botando, vai com força, amor 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 Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar tão nervoso e eu gosto do bololô Por isso a Thaísinha voltou Por isso a Thaísinha voltou Botando, botando, vai com força, amor Botando, vai com força, amor